Música O instrutor de minha defrente, Carlos Hilton, tem um total de 54 componentes. Hoje, agradecemos a Deus por tudo em nossa vida. Somos todos Paneobi. Também dedicamos essa apresentação ao nosso componente Adalberto, que nos deixou hoje pela manhã. Mensagem, tudo é possível ao que crer. Tenho sempre no comando. Com vocês, Flanete de Paneaba. Enjulcamento. Música 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!